Música Fala rapaziada beleza? Beleza? Vamos ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Dimensão X E bom galera, estamos aqui no episódio número 44 ou 43, eu não sei certinho, beleza? Mas bom, eu queria agradecer a todo mundo pelo feedback que está tendo aí, velho Mano, só ontem que eu errei o horário aqui da série, velho Tipo, eu atrasei um pouquinho a série aqui no canal ontem, né? E mano, muita gente ficou comigo e falando Uou, cadê a Dimensão X, pelo amor de Deus? Então galera, relaxa, só atrasou um pouquinho, mas ontem saiu E a gente fez o episódio, a gente evoluiu o nosso time-plauso Eita, nosso time-plauso Olha, olha que lindo que ele está, nosso time-plauso um shiny, velho Caraca, ele está muito lindo, né? E bom, eu dei uma melhoradinha, galera Consegui, mano, fazer Me deram também, me deram muita coisa, velho Sério, o Cásio, o Luiz, não sei o que O Luiz consegue me ligar no Skype e atrapalhar a gravação do nada, né? Mas tudo bem, tudo bem Hashtag Luiz volta a gravar vídeos, né? Bom, e eles me deram muita, tipo, doce raro Me deram muita cana-de-açúcar Me deram muita, mas muita, mas muuuita glowstone Me deram muito ouro E eu também tinha alguns e eu consegui fazer 33 doces raros, sim 33 hurricanes, mano Caraca, se eu quisesse, velho Dá pra eu deixar o nosso Blaze Que é num nível 100 já, velho Mas acho que eu não vou fazer isso, velho Sei lá Não quero agora, não quero Bom, tá Cadê aquele pokémonzinho que eu peguei ontem? Quero ver se ele é forte, velho Aqui, ó Vou colocar no lugar do Typloson, velho Vamos upar um pouco ele Aqui, ó Vai, reala, 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 reala Reala, reala, reala Beleza Realou Agora vamos Agora vamos upar um pouquinho ele com o Harry Candy, eu acho Eu ia falar pra você Aqui, ó Nossa, ele solpou um level com o Harry Candy, velho Nossa, ele solpou um level com o Harry Candy Mentira isso, né? Mentira isso Vai, Gengar Vai, Gengar, rebenta Vai, Gengar Beleza Ele perdeu o Bubble Beam O que que eu vou tirar? Rain Dance Nossa Olha esse ataque, velho Ele tem 10 de Power Ah, vai se ferrar, velho Ah, pelo menos ele veio com o Water Gun, né? Beleza Ei Já tá evoluindo Eita Eita, tiozão É assim que o Brasil é pra frente É assim que o Brasil gosta Vai Evolui Evolui Vamos ver Ah, infelizmente tá bugado a evolução, né, velho? Caraca Vamos ver Eita, o Polio Real Vamos ver o Polio Real Polio Real Polio Real E mano, olha o meio da barriga dele, mano Tipo, se você ficar olhando, mano Você fica meio, sei lá Meio chapado Sei lá, olha isso Beleza Vamos parar de tirar a pira Vamos parar de tirar a pira Beleza Já upamos ele Tá, agora eu precisava colocar o Axe Spear Shared nele Mas não tá tendo, velho Nossa Por que que não tá tendo, velho? Por que que nunca... Mano Caraca, eu tenho 31 umas Hurricanes já, velho Meu pai amado Beleza Tá Deixa eu pôr essa bola aqui Isso daqui aqui E é isso aí Tá Deixa eu pôr aqui os TM's Nossa senhora Tão tudo desorganizado aqui Meu pai amado Deixa aqui Deixa aqui Deixa aqui Putz, eu não tenho mais lugar nos baús, velho Eu não tenho mais lugar nos baús Ó, tem uma Premier Ball também Que é a segunda que eu tenho Beleza Vou deixar a minha Orb, mano Que ela tá cheia aqui E eu vou começar a segunda Orb, então, velho Que é do Articuno, galera Sim Vou começar a Orb do Articuno, então, mano Já que a gente já sabe onde tem o Articuno e tudo mais, ó Frozen Uou Uou Boa Boa, 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 boa Agora Só começar essa Orb do Articuno aí Vamos ver Faltam Trezent Quase quatrocentos pokémons Pra matar, velho Car Caraca Cara, eu quero só ver O que que isso vai dar, tá ligado Tá, vamos pôr um pouquinho ele aqui Mano Mano Tá, pôr um Dragonite Outrage Beleza, matou Vinte e sete, vinte e oito Será que ele evolui pra coisa, mano Que ele vira um pokémon lutador, mano E também vira um pokémon de água Então, mano, vai ser muito bom na minha equipe, tá ligado Vai ser muito bom, velho Eu acho que provavelmente eu vou deixar ele na minha equipe, eu acho Não sei, não sei, não sei Calma Aqui, beleza Põe o Dragonite Ah, me respeita, tia Me respeita, vai Me respeita Quando você começou a ser um pokémon, velho Eu já era um pokémon subdesenvolvido nesse mundão E eu tenho trinta e uma Hurricanes, mano, aqui, velho Caraca Mano, eu tenho um Hurricane de infinito aqui, velho Eu tenho um Hurricane de infinito Meu Deus, eu vou deixar aqui, mano Eu vou deixar aqui um pouco Vai que depois eu preciso, mano Pra... Pra... Vou deixar aqui no meu inventário, vai Eu tenho um Hurricane infinito agora, velho Caraca Eu vou deixar aqui no meu negócio É o quatorze, velho Trinta e seis Caraca, meu Não tem nenhum pokémon level mais altinho aqui, não, mano Nossa senhora Pior que não vai ter, velho Pior que não vai ter, galera Pior... Nossa senhora Pior que não tem nenhum boss Nada do tipo Caraca, meu Ó, um Pupitar Pupitar Eles tão batalhando, velho Matar esses Norleks aqui, vai Matar esse caso aqui Aqui Aqui, beleza Aí coloca o Dragonite Outrage Beleza 28 Ó Beleza Aqui Deixa eu tirar essa chuva, mano Que é muito chata, velho Chuva é muito chato no Minecraft Sério, velho Aqui, beleza Olha o real Aqui Outrage Aqui Beleza Trinta Não, ainda não foi pro trinta Mano, eu não vou gastar as minhas Hurricanes nesse campo do pokémon, velho Calma Vai Dragonite Outrage Beleza Trinta e um Trinta e sete Beleza Mano, eu acho que não compensa eu gastar as minhas Hurricanes todas nele, tá ligado? Eu acho que não compensa, velho Não sei, tá ligado? Eu até queria usar todas nele, mas ah, mano Não, não vou gastar, não vou gastar não E provavelmente eu vou deixar ele na minha equipe, mano Quem que era meu outro pokémon que eu tava na minha equipe, velho? Deixa eu lembrar Era o Scyther, né, velho? Putz, mas eu... Duro que eu preciso de um pokémon aquático também, velho Caraca, será que eu deixo minha equipe assim, galera? Tipo... Blaziken, Tiranitar, Gengar, Poliuriel, Noctown e Dragonite? O que vocês acham, mano? O que vocês acham? Uma equipe boa? Uma equipe mais ou menos? Uma equipe de fim de rolê? O que vocês acham? O que vocês acham? Vamos ver se ele aguenta Olha, Tiran Vou ver Nossa Tá fortinho Tá fortinho Tá fortinho Tá fortinho sim, fi Ele tá... Mano Fico de cara que esses pokémon que atiram e piram com o meu Blaziken aqui, velho Meu Blaziken é foda demais E quem fez isso aqui, velho Certeza que fui de alguém, velho Nossa, foi o pior que foi o Eu lembro quando que eu fiz isso Nossa, eu zooli Zooli Por que eu nunca queria ali embaixo, velho Por que eu nunca queria Nossa, acho que eu vou pegar isso É ele, velho Tá pegando Olha Pegue Ultra Ball, vai Vou tentar pegar esse pokémon antes de curar um Down aqui, velho Sei lá Sei lá Só pode tirar uma pira com ele, vai Vai Mais uma, vai Vou gastar umas 3 pokébolas nele Depois eu não vou gastar mais, não Ah, pegamos Pegamos, 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 pegamos Depois eu vejo se eu vou treinar ele certinho Que, ah, sei lá É meio chato treinar pokémon Mas depois eu vejo certinho Eu até Ah, não, eu não vou gastar meus doces raros naquele pokémon Mas nem ferrando Eu queria gastar eles aqui no Polio Real, mano Mas eu acho que não compensa, galera Eu acho que não compensa que Sei lá, tá ligado? Eu acho que não compensa, velho Não compensa Não compensa porque, mano Vai ter pokémon mais fortes pra mim E o palo Depois Isso daqui é um boss Não, isso daqui é um Zubat Não, é um boss Calma Calma Vem cá, Zubat Vem cá, Zubat Caraca, Zubat, mano Caraca Vamos embora, Zubat Zubat Minossa, senpai Zubat Nossa, querendo isso Ah, mano Ele vai embora, velho Ele vai embora E a gente não vai conseguir pegar ele Ai, que droga Ai, que droga Não tô conseguindo acertá-lo Caraca Caraca, velho Mano, tu ficaram bravos Juro Mano, tu ficaram bravos Ai, fui, fui, fui Levar 93 Vamos lá Beleza Nossa, o que que veio? Uma Luxe Ball O que que o Energy Root Caraca Eu achei que era uma Master Ball Velho Nossa Se fosse uma Master Ball Eu ia ficar bem contente Mas bom, galerinha Eu vou fazer o seguinte Eu vou acabar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa o like O favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Beleza Então se você não é inscrito no canal Por favor, se inscreve Clica no botão inscrever-se aí embaixo Que é muito importante pro canal E também Mano, é isso aí Beleza Então mano, se inscreve aí E é nóis, galerinha Beleza Mano, eu não sei o que que eu vou usar Esses docinhos raros Porque mano A galera inteira se juntou pra me dar Aí mano Vou até fazer mais um Não Eu vou plantar isso aqui lá perto de casa Agora, na moral Na moral Não vou ficar aí Não vou andar atrás disso aqui Não Vou ficar plantando Então, galera Então já deixa que like O favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Beleza Hoje eu vou mostrar mais vários vídeos No canal Então mano Fiquem super ligados Beleza E é isso aí Beleza Então é isso aí, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Aqui embaixo tem o meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me segue lá Que é muito importante Ok E é isso aí Nossa, o bicho deu um dead Despeito, tá bom Então é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E tchau